vai saber que ela vai sair, né? A gente já sabe que o Davi ganhou, mas a gente... E eu falei e repito aqui, pra mim, o Davi, concordo com você, ele busca todas as histórias, ele tá ali, mas ele é o protagonista mais chato da história do BBB, da história recente, que eu tenho memória curta. Ele é o protagonista mais chato da história do BBB. Me perguntaram até, ah, mas o Arthur Aguiar não era mais chato? Não. O Davi é mais chato que o Arthur Aguiar. E isso? E isso? Eu acho. Chato. Ah, busca história, tá atrás de história, vai... Sim, se jogou, ah, perseguiram ele, tudo isso. Tá bom, ele tem uma história de campeão, eu não tô tirando o prêmio da mão dele, não acho que ele não merece. Não, é dele. Mas ele é chato, não tem uma pessoa que eu converso na rua que não fala, ah, mas o Davi é... Mas o Davi é chato. O Davi é chato. É o protagonista do BBB? É. Mas é o protagonista mais chato da história do BBB. Ele é muito chato. Pode não ser arrogante, pode não ter... Não tem outros... Vários defeitos que tentam colocar nele. Acho que ele não tem vários defeitos que tentam colocar nele. Mas chato não dá pra tirar do Davi. Desculpa. Eu... Eu... Eu entendo, acho que não só ele. Eu acho que esse elenco todo, a galera é um pouco... É um pouco chato, né? Aqueles papos lá de Mateus, de Alane, de Bin Laden, de Buda, de Jeová... É todo mundo chato. É todo mundo chato. Mas aí eu jamais classificaria ele como mais chato, porque eu sofri muito ano passado. Eu sofri muito ano passado. Eu sofri muito ano retrasado. Eu sou só gratidão ao Davi, que não deixou que a peteca caísse um único dia aqui no Central Express. Todo dia tem assunto. Todo dia ele promovendo temas pra live aqui. Porque se não... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Concordo, concordo. Trabalha... Davi é o maior trabalhador do Brasil. Acorda às 5 da manhã e só para de ter assunto depois do... De conversar com o Tadeu. É um negócio... O cara é uma máquina. O cara é uma máquina. Agora, chato? É, chato, chato. Mas o mais chato. É o mais chato. É o mais chato. Isso eu vou ter que te acordar disso. Chato. Eu vou ter que te acordar disso. Chato. Ó, vamos ver o Superchef. A Mandinha. A Mandinha não era chata assim. A Mandinha tinha outros problemas. Ah, não. Eu acho que ela... Ela não entregava tanta história quanto o Davi. Mas chato é o Davi. Chato. Protagonista chato. Eu achava mais. Eu achava bem mais chato. Bem mais. Porque pra mim, o não acontecer nada é que é chato. Quando tá acontecendo coisa pra caramba, tá tudo bem. Que mais? Vamos ver o Superchef. Superchatos. Não, Superchatos. Daniel Miag. Adorei o bate-papo. A internauta disse, você errou 10 mil vezes e a Ananda falou. Obrigado, você também. Foi boa essa, Daniel. Foi ótimo. O que mais? Roseara Ribeiro. Chico, é porque Ed é homem. Por outro lado, Thaís não vai rir de outra mulher. Como é, ele insiste em rir das pregas alheias. Desculpa a rir disso. Obrigado, obrigado, Roseara. O que mais? Bruno Andrade. Ontem era Thaís com cara de cu e o Ed como bobo. Tá aí o registro do Bruno. O que mais? Douglas Ben. Seria Michel Telon membro da Alcatéia? Eis a questão. O que mais? Será? Grande Chico e Pazin. Melhor análise do BBB. Nos diz a Julie Souza. Obrigado, Julie. O que mais? Tel saindo com 88%. Acho que só Buda sairá com 100%. Porque Camila vai fazer mutirão. Fernanda saiu porque falou mal da Bahia. Bem feito. Diz a Márcia Rodrigues. Obrigado, Márcia. O que mais? Camila Tambal. O racismo precisa ser conscientemente combatido e não discretamente tolerado. Mais de Thaís e menos de Fernandas. Diz a Camila. Obrigado, Camila. O que mais? Márcia Rodrigues. O que será do Buda sem a Pitel? É verdade. Pô, tem muita coisa pra gente conversar ainda, hein? Amanhã nós vamos voltar nesse assunto. O que mais? Bruno Andrade. Cid que a Fernanda tem inveja da Alane. Porque ela enxerga que elas duas têm um ponto de partida muito similar. Ser do balé e tudo mais. O que parece que a vida dela acabou depois de ser mãe. E a Alane está começando. Nos diz o Bruno. O que mais? Márcia Rodrigues. Espazinho falar mal da Alane, eu aceito. Mas não da Bia. Desculpa. Vou falar só da Alane. Vou concentrar na Alane. Hoje, graças a Deus, não deu tempo. Hoje, graças a Deus, não deu tempo. Mas amanhã eu vou ter que falar sobre a Beatriz um pouco. Amanhã, infelizmente, eu vou ter que falar sobre a Beatriz. O que mais? Márcia de Oliveira. Alane falso o tempo todo. Mimada. O que mais? Bruno Andrade. Queria saber quem falou que ela tinha chance. A Fernanda, que estava comemorando. Tá bom. O que mais? Davi Matos. BBB acabou. Edição e direção a pior das últimas edições. VAR, que não mostra a imagem do Davi Fernanda. A casa mais vigiada do Brasil, que não mostra a imagem. Beatriz recebeu até abraço da Piscol. Isso tudo foi escandaloso, mano. Já já a gente fala disso. Vamos encerrar com esse assunto aí. O que mais? Ricardo Libertini. Pazinho, mas o que é real ou falso na frente de uma câmera? Quem não está atuando quando sabe que está sendo filmado? Estou falando sobre Alane e Fernando. E o seu poder está falando sobre nós também, Ricardo Libertini. O que é verdadeiro e o que é falso? Nesse grande jogo de espelhos que é o Central Splash. Hein? 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 E o que mais? Elton Pereira. O Davi tretou com 99% da casa. O cara merece muito ser campeão. Tretas com Michael, Mizan, Vinícius, Buda, Luíde, Vanessa, Michel, Yas, Leide, Bingo. Eu nem lembrava o nome de todo mundo. Caramba. E o que mais? Luiz Silva, a amizade com a suposta loba prejudicou a Pitel porque em vez de entregar a figura interessante que a gente vê que ela é, ficou reverberando a amargura da outra. Ontem a Fernanda falou um negócio que eu achei interessante que era as duas se acolheram na tristeza uma da outra. E eu acho que isso é muito verdade. Acho que a gente tem um imã para o que a gente está sentindo às vezes ou para o nosso tipo e tal. E acho que as duas se confortaram. Eu não acho que uma tenha prejudicado a outra necessariamente. Eu acho que elas teriam histórias muito diferentes se elas não tivessem se conectado. Mas, ao mesmo tempo, acho que isso é intrínseco ao momento que elas estão de vida. Enfim. Mas não acho que seja nada estanque de qualquer forma. Obrigado, Luiz. O que mais? Parou? Era isso? Era isso. O Pazinha, esse fim de semana teve bastante polêmica envolvendo o Davi e a própria Fernanda, inclusive. Eu acho que aquele VAR que mostraram no sábado, que não mostraram na verdade, foi mais um ponto cego, esquisito, dessa casa do BBB. E pela segunda vez. E aí eu não sei muito bem, mas toda aquela questão lá do Nisan e do Rodriguinho sempre mostravam uma câmera como se fosse uma câmera de segurança, que não mostrava a casa toda, não mostrava direito quem estava falando, quem não estava. E aí depois, naquele quarto líder, tinha imagens depois deles indo buscar a galera tomando banho que nunca mais mostraram, em lugar nenhum. Assim, é lost media, praticamente. E aí outra coisa também que está acontecendo é esse aí, da questão de ter dado um tapa na bunda, passar da mão na bunda, sei lá, que contaram toda a história, mas não mostraram o vídeo. E a gente, assim, eu já vi algumas vezes o pay-per-view do BBB. Tem bastante câmera lá naquele negócio. Fica estranho porque, na minha humilde opinião, aquilo ali atrapalha os dois. É ruim para todos os envolvidos. Porque deixa o dito pelo não dito e fica um negócio no ar que chega a ser até um pouco irresponsável da parte da Globo, assim, de... Qual é? Qual é? Que história é essa aí? Saca? Eu achei que foi um VAR muito do mequetrefe, o Lucas Pazinho. Não, foi péssimo, péssimo. Porque, assim, o que é o VAR era a gente ver a jogada, vou colocar como jogada, mas não foi. Mas é você rever o que aconteceu, rever o assunto, né? E foi exatamente o que a gente não viu. Fazer esse VAR só mostra um defeito muito grande na edição. A gente não pode ter dois pontos cego ali na casa. Primeiro com aquela história do Rodriguinho e agora com a história da Fernanda e Davi. Por que que não tem essa imagem? Não faz sentido. A gente vê essa imagem ali da porta o tempo todo. Por que que não tem? Por que que não mostrou, né? E depois eles postaram esse VAR no perfil do BBB, nas redes sociais e apagaram também a postagem. Então, assim, qual foi a intenção em fazer um VAR que realmente não mostra o que aconteceu? Acabou deixando uma falha na edição muito maior do que esclarecendo a história. E não pode acontecer dentro de um reality show. É, é verdade, é verdade. Bom, minha gente, estamos acompanhando aqui a entrevista da Fernanda no Mais Você. Começou com, se não queria brigar, por que você foi para o BBB? Nunca tinha assistido? Aí a... Aí a Nanda falou que foi para recomeçar a vida dela. Aí a Ana Maria perguntou, mas você conhecia o programa? E a Fernanda falou, sim, eu vivo nesse planeta. Eu conheço o programa, sim. Tá um clima super gostoso no Mais Você. Vamos lá assistir, né, Pazinho? Vamos lá assistir, pô. Vamos lá assistir. Daniel Miyagi avisou que ia ter o Mais Você hoje. Agora nós vamos lá assistir. Tá bom? Obrigado, Pazinho. Ah, tem mais super chat? Achei que tinha acabado. Pedro, o próprio Davi assume que é chato, mas essa chatice dele gerou entretenimento. Sinceramente, imagina esse BBB sem o Davi. Seria a Disney. Obrigado, Pedro. O que mais? A Piteia é vítima das expectativas que nós criamos. Esperávamos que ela se posicionasse com mais firmeza diante das barbáries que os coleguinhas soltavam, mas só recebemos risadas e pano passado, diz a Ana. O que mais? Cláudia Arraia. A edição finalmente foi justa com o nosso menino Davi, fazendo uma prova que ofereceu imunidade como consequência para um dos piores colocados. Bravo! O que mais? Flávia Lacerda. Chico, o que houve com o modo Stone ontem? Não teve, né? Não teve, não teve. Acho que agora a gente vai mudar um pouco a regra, ou vai ser só uma vez por semana, não sei. Vamos descobrir amanhã. O que mais? Davi é brifado e chato demais. Foi alimentado pelos canais e já tinha o prêmio na terceira semana. E isso acabou com o jogo dos outros, transformando o BBB em torno dele, diz a Ana Cristina. O que mais? É isso? Chato. Pazin, muito obrigado pela oportunidade, uma excelente semana para o senhor e para todos aqueles que prestigiaram o Central Splash. Tem Splash Show às 13, tem Central Splash às 18, tem Splash VTV às 14 e amanhã tem eu de novo aqui às 10 horas da manhã, tá bom? Um beijo, tchau. Beijo.